Um ano após a instalação do PAPRI Imobiliário, o que mudou para o mercado de imóveis? A criação da primeira unidade especializada em negociação de contratos de aluguel é uma parceria entre o TJMG e a CMI-SECOV, Câmara do Mercado Imobiliário de Minas Gerais. O PAPRI, Posto de Atendimento Pré-Processual Imobiliário, completa um ano de existência. Lá, os cidadãos podem solucionar seus conflitos por meio da conciliação. Esse serviço tem ajudado a diminuir a quantidade de processos que chegam à justiça. Nesse primeiro ano foram mais de 600 acordos homologados. Significa que são menos de 600 processos distribuídos. O PAPRI é vinculado ao SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Nasceu de uma parceria entre o TJMG e a Câmara do Mercado Imobiliário de Minas Gerais. As imobiliárias, as administradores de condomínios, todas as empresas do mercado imobiliário têm a oportunidade de agendar uma audiência de conciliação lá no posto, que fica ali na Bernardo Monteiro, em frente ao Colégio Arnaldo. E as partes vão receber cartas do Poder Judiciário e irão assentar para conversar sobre um acordo. Esse acordo tem força judicial, porque ele vai ser homologado pelo juiz. Estudantes de Direito supervisionados ajudam as partes a fazer a composição amigável do conflito. A maioria dos casos é sobre inadimplência, corretagem e locação. Se as partes chegarem a um acordo, a ata da reunião é homologada por um juiz e a demanda chega ao fim em um prazo médio de 30 dias.